salve rapaziada sem muitas delongas sem muita demora eu vou ensinar pra vocês como trocar as lâmpadas traseiras como o nome desse vídeo vai ser como trocar a lâmpada traseira do smart tá no meu caso ela queimou essa aqui e aí você fica perguntando como é que faz para abrir isso aqui né eu tentei abrir aqui ó tem um jogo uma luz aqui tem um esse compartimento aqui eu tentei abrir que não é desse smart 2001 não é não é aqui ó tá você tem que você tem que fazer se tirar aqui eu tenho dois parafusos aqui não sei se consegue ver deixa eu ver que ela tem esse parafuso aqui e tem mais outro aqui ó aí tá mostrando aí você tem que tirar esses parafusos quando você tirar esse parafuso essa capinha que vai sair que essa capinha daqui ó vai sair tá ela sai você desmonta esse esse quadrado aqui essa lanterna né você tira aí você tira a lâmpada queimada no meu caso a lâmpada que está queimada é essa aqui ó essa aqui deixa eu essa aqui ela já está meia solta porque eu tirei ela aqui ó eu tirei a lâmpada vou colocar a lâmpada nova tá aqui também sem luz mas dá pra vocês verem aí tá aí é só você pôr a lâmpada nova aqui bom eu vou tirar eu vou tirar aqui eu vou parar de gravar e já volto com a o encaixe da lâmpada também o rapaziada coloquei a lâmpada então é muito bom antes de você fechar aqui ó antes de você fechar você fazer o teste né essa aqui é a lâmpada da esquerda e a lâmpada direita então tá funcionando direitinho troquei a lâmpada queimada pela lâmpada boa agora vou fechar e é isso aí tamo junto o negócio é o seguinte rapaziada não requer nem muita experiência muito ou pouco habilidade só fazer aqui a lâmpada já está testada já testei a lâmpada agora vou fechar aqui ó e fechar aqui e aí já fechei e já tá olhando ali pra mudar errado lembrando que ela tem dois encaixadinhos aqui ó você dá uma olhada ela tem aqui ó não sei se dá pra ver ela tem dois 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 encaixes aqui ó aí você encaixa aqui um pequeno carinho né com um pequeno carinho ela vai ó aí tem uns parafusos aqui parafuso dela opa fechava contrário eu vou dar um aperto aqui mas parece que o carinho ali não foi então a gente vai só para segurar ela aqui então eu estou fazendo esse vídeo porque eu não achei esse vídeo na internet você também deve estar curioso porque eu abri aqui a parte de dentro aqui e não era e é aqui ó desse smart pra trocar é aqui ó tem que ser aqui é tem que ser com bem carinho mesmo senão não vai viu se não for com carinho é tem que ser com carinho e aí 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 então tá encaixado aqui o mecânico é te cobrar uns 20 euros para fazer esse serviço aqui como eu já tinha a lâmpada aí eu já acabei fazendo é a preta legal para você aí né mais apertado aqui a carta andando está saindo Agora vamos fazer o teste Eu vou ligar os dois A seta da esquerda ou da direita Ou como você preferiu, pisca Vamos primeiro esse aqui Será que aquele lá vai funcionar? Funcionou? Então é isso aí galera Vamos trocar Eu ia gastar uns 20 euros aí Para ir uns 25 euros Então eu mesmo fiz E você também pode fazer Gostou desse vídeo? Curte, comente e compartilhe Tamo junto